O Pleno do Superior Tribunal de Justiça discutiu hoje a proposição de lei que cria a Turma Nacional de Uniformização para Juizados Especiais. Quem tem as informações ao vivo da STJ é a repórter Larissa Trevisan. Boa noite, Larissa. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Comissão para Estudar a Criação da Turma Nacional vem trabalhando desde outubro do ano passado. De acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, que é coordenador do grupo, o sistema dos juizados especiais corre o risco de entrar em colapso por conta da multiplicidade de recursos que há hoje em dia. A proposta é que a TNU tenha competência para processar e julgar incidentes de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões de turmas recursais de diferentes regiões ou decisão de uma turma recursal que seja contrária à súmula ou à jurisprudência do STJ. Confira na reportagem como foi o julgamento no pleno do tribunal hoje. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal encarregou o STJ de julgar os recursos que envolvem essas divergências. O Conselho Nacional de Justiça também determinou que os tribunais criem turmas de uniformização em cada estado. Para o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, a situação atual coloca o STJ em um papel para o qual não foi designado. Nós queremos permanecer com essa competência anômala que nos foi dirigida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos acreditando para a corte que esse é o melhor caminho, permanecer com a competência da reclamação. A disputa foi acirrada. Por 11 votos a favor e 10 contra, o colegiado decidiu enviar a proposta ao Congresso.